Pois é, Nadia Lopes, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Brasil Urgente nesta tarde de quinta-feira. Três pessoas acabaram sendo presas na madrugada de hoje aqui na cidade de Paranavaí por tráfico de drogas. Essa prisão aconteceu na Vila Paris, um bairro aqui da cidade de Paranavaí. De acordo com a polícia militar, os policiais estavam realizando um patrulhamento pelo bairro quando abordaram esses dois homens de 34 e 44 anos e uma mulher que não teve a sua idade revelada pela polícia. Durante a busca pessoal, os policiais conseguiram encontrar tudo isso aí que você vai vendo. Pedras de craque, maconhas, celulares, uma quantia em dinheiro. Eu conversei com a Tenente Fernandes, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. Isso, então a polícia militar estava fazendo patrulhamento preventivo quando nas proximidades da Vila Paris, eles visualizaram dois homens e uma mulher em via pública e em atitude suspeita. Então a equipe fez a abordagem dessas três pessoas e durante a busca pessoal, eles localizaram 35 gramas de maconha e 35 pedras de craque, além de algumas notas diversas que podem simbolizar o tráfico de drogas. Além disso, também foram apreendidos os celulares. Provavelmente os celulares poderiam também ser roubados, furtados? Poderiam, com certeza. Então aquelas pessoas têm uma grande possibilidade de estar envolvidas no tráfico de drogas.